É, tem que ver, eu falei assim, faz e vamos ver como é que fica, né? Porque a gente nunca sabe, depois a gente imagina uma coisa e fica bom. Daquela outra parte, você fica bom aquilo ou não, né? Não sei, cara. Tchim, raio de lua, tchim, 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 paixão do bem é o mundo, oh lua. Cães da lua, vem, toma um banho de lua, me cobram que é como um lag. Se o luar é meu amigo, sem surar ninguém se atreve, é tão bom sonar contigo. Ah, eu gostei. Ficou muito legal, né?